O governador de Mato Grosso sancionou uma lei que obriga reeducandos com condições financeiras a custearem a manutenção das tornozeleiras eletrônicas. A proposta foi discutida na Assembleia Legislativa e deve ser regulamentada nos próximos dias. O primeiro projeto a debater esse tema na Assembleia Legislativa foi apresentado pelo deputado João Batista. Nós vemos que o Estado gasta em torno de 6 milhões e meio por ano com a locação do tornozeleiro. Então é justo que possa, aqueles presos que têm condição, pagar pelo menos pela locação da Assembleia Legislativa. E aí nós apresentamos um projeto da nossa autoria aqui na casa, numa reunião que eu tive com o governador. Ele falou, olha, eu gostei do seu projeto, mas esse projeto pode ter orientação da procuradoria aqui para que a gente vete por vista iniciativa. A gente faz um acordo, você retira a sua mensagem, o seu projeto, eu encaminho uma mensagem para a Assembleia Legislativa e lá você toca do jeito que achar melhor. E assim o fizemos e o importante é que seja um projeto que traga economia para o Estado. A tornozeleira eletrônica começou a ser utilizada em Mato Grosso em 2014. Desde então, o Estado é um dos que mais faz uso desse serviço. Isso porque existe uma percepção de que o equipamento é um importante instrumento para a reinserção do preso na sociedade. Mas só pode usar a tornozeleira aqueles que progrediram para o regime semiaberto, estão em liberdade provisória, prisão domiciliar ou são monitorados pela lei Maria da Penha. Nos últimos cinco anos que está tendo o monitoramento eletrônico, já passou-se mais de 15 mil pessoas pelo monitoramento. Hoje nós estamos com a média de 3.436 pessoas monitoradas aqui no Estado, sendo só na capital a gente passa de mais de 2 mil pessoas e no Estado mais de 500 mulheres elas utilizam essa tornozeleira eletrônica. O coordenador de monitoramento eletrônico da SESP destaca. Ao monitorar a pessoa que está em processo de recuperação, a tornozeleira traz mais segurança para a sociedade. A Maria da Penha é muito interessante porque a gente vai de acordo com a distância que o juiz colocou no raio. Então se é um raio de um quilômetro, um quilômetro dá tempo de a gente tomar providência ou do agressor sair do perímetro ou a gente conseguir chegar antes dele agredir a vítima. Quanto à tornozeleira, quem usa tornozeleira no Estado, hoje nós usamos no semiaberto, no regime domiciliar e não para quem está no regime fechado. Então quem tem que cumprir o seu período no regime fechado continua preso. Quando ele tem que retornar à sociedade, a gente faz uso da tornozeleira para ir monitorando e acompanhando ele. Leonardo Ferreira explica como funciona o equipamento. A tornozeleira vai ser fixada no tornozeiro do monitorado. Ela tem uma cinta regulável, uma trava, onde impossibilita ele de retirar. Se acaso ele retirar ou quebrar a trava, vai avisar no sistema para a gente que ele fez essa ação. E aí o juiz vai ser avisado e tomar providência cabível para cada um deles. Esse é o botão, é entregue no caso de vítimas de Maria da Penha, o agressor coloca a tornozeleira, a vítima fica com o botão, ele tem a possibilidade de ser acionado, se ela achar que está em perigo. E todas as vezes que a tornozeleira vinculada a esse botão chegar próximo, ele vai avisar para a gente no sistema e a gente vai avisar o 190 e a polícia militar para estar indo até o local. O equipamento é fornecido ao preso por meio de um contrato com uma empresa privada. E a diária custa R$ 5,52 por pessoa, o que dá R$ 165 por mês. Isso significa que o Estado gasta mais de meio milhão de reais por mês com as tornozeleiras. Com a nova lei, o objetivo é reduzir os custos. Nós temos aí em torno de 3.400 presos com a tornozeleira eletrônica. Nós temos o potencial de aumentar as pessoas utilizando essa tornozeleira porque estão abrindo frentes de trabalho para presos, principalmente presos do semiaberto, que hoje nós não temos praticamente semiaberto no Estado de Mato Grosso. Então nós podemos estar criando, como o GMF vem trabalhando, buscando recursos junto ao governo do Estado e junto a órgãos particulares, a empresas particulares, para ampliar as frentes de trabalho. Então nós temos o potencial de chegar aí a aproximadamente 6, 7 mil presos com a tornozeleira. Isso daria um impacto, se hoje nós gastamos 6 milhões e meio, a gente vai ultrapassar os 10 milhões por ano aí com a alocação dessas tornozeleiras. Então se a gente conseguir fazer com que metade dessas tornozeleiras sejam pagas pelo próprio preso, é uma economia, já imaginou, 5 milhões sendo utilizado em outras áreas que são mais necessárias do que o sistema penitenciário. A lei determina que o preso ou apenado que utilizar o monitoramento eletrônico deverá arcar com o custo do equipamento, bem como sua manutenção. A exceção está para aqueles que são beneficiados pela justiça gratuita. Vem um decreto regulamentando essa lei, que vai trazer as diretrizes, traçar o perfil do recuperando, que vai arcar com a remuneração, devolver aos cofres públicos, aos contribuintes que hoje arcam com o pagamento dessas tornozeleiras eletrônicas, devolver aos cofres públicos aquelas pessoas das quais tem condições hoje de pagar. Demonstrando que não tem condições de arcar com esse pagamento, elas não pagarão. Agora muitos que a gente tem conhecimento, hoje a gente não sabe estimar ainda esse valor, porque não foi traçado ainda o perfil. Mas nos próximos 30 dias vai estar já publicizando, publicando, esse decreto vai entrar em vigor o decreto que vai regulamentar.